A coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura está há mais de duas semanas sem ser feita. Agora é saber também que empresa, a Copesa ou outra empresa, quem vai fazer realmente esse trabalho de coleta de lixo a partir de agora aqui no município de Rolim de Moura. Andando aqui pelas ruas é possível você presenciar lixeiras transbordando de lixo como essa aqui. E a população acaba ficando revoltada porque não se sabe realmente quando e que irá iniciar novamente os trabalhos e a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. E com isso as lixeiras acabam transbordando, o odor fica insuportável e a população agora está reivindicando, querendo saber se realmente vai ser feito alguma coisa e se alguém vai tomar alguma providência. Filme por favor, tem condições, nós pagamos a taxa, todos os munícipes pagam, quem não pagou vai para a dívida ativa e lixo fica dessa forma. Acho que o administrador de uma firma, quando ele manda um empregado embora, ele já tem que ter outro, você sabe que não pode ficar parado. Então, pela mesma forma, é o público. Se ele dispensou, se ele tinha um contrato determinado até tempo, chegando no ano do tempo tinha que abrir concessão para poder fazer a licitação para poder dar outra firma. Agora, deixa acabar, fica 20 dias sem catar lixo. Ele não tem médico no hospital para tratar do pessoal, isso aí traz doença. Ele não tem medicamento para poder tratar do pessoal. E não é todo mundo que tem dinheiro igual ele que pode comprar mundos e fundo. E tem um salário alto, que é um dos melhores talvez aqui do município, é do prefeito e não da população. A população ganha salário mínimo. E não é todo mundo que tem dinheiro igual ele 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 que A CIDADE NO BRASIL